Olá, vamos dar sequência ao estudo Como mudar o que mais irrita no casamento Antes, se você não acompanhou o primeiro vídeo Clique neste vídeo e assista a primeira parte O que mudar no casamento Como mudar o que irrita no casamento, parte 1 Para que você possa entender e aplicar esses princípios em seu casamento E depois vem e continue assistindo a este vídeo Continuando Este livro responderá a pergunta Como conseguir que meu cônjuge mude sem manipulação? Você pode questionar Nas próximas páginas desejo mostrar o ponto de partida correto Algumas maneiras de usar o poder do amor E como desenvolver a habilidade necessária para pedir mudanças Sei que você é uma pessoa ocupada Por isso procurei escrever um livro conciso e objetivo Apesar da concisão, é um livro eficaz e tem o potencial de realizar as mudanças Tão desejadas em seu cônjuge Não será fácil aplicar os princípios que vou ensinar Mas se você o fizer, terá ótimos resultados Em minha experiência como conselheiro, nunca conheci alguém que tivesse se esforçado Para aplicar esses princípios sem ver mudanças consideráveis no comportamento do seu cônjuge Este livro é dividido em três seções correspondentes a questões fundamentais já mencionadas Vou conversar com você como se estivesse em meu consultório De aconselhamento e compartilhar o que tenho compartilhado com centenas de casais Ao longo de minha experiência Se você estiver pronto, podemos começar Começando de maneira certa As pessoas que desejam ver mudanças no cônjuge Sempre começam de maneira errada Um jovem chamado Robert é um exemplo clássico Mal entrou em meu consultório e foi logo me dizendo que a esposa, Sheila, havia se recusado a acompanhá-lo Perguntei, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, minha esposa é terrivelmente desorganizada Ele disse Ela passa metade do dia procurando a chave do carro Nunca sabe onde encontrar suas coisas Porque não se lembra onde as deixou Não é um caso de Alzheimer Ela só tem 35 anos É um problema de desorganização Já tentei ajudá-la Mas ela não aceita nenhuma sugestão minha Diz que estou querendo controlá-la Mas não é isso Só quero facilitar a vida dela Se ela se organizasse melhor Com certeza minha vida também seria mais fácil Perco um bocado de tempo Ajudando a procurar coisas que ela perdeu Fiz algumas anotações Enquanto Robert falava E quando ele terminou Perguntei Alguma outra área problemática? Dinheiro Eu tenho um bom emprego e ganho o suficiente para vivermos tranquilos Mas Sheila gasta além da conta Ela nunca pesquisa preços Nunca pede descontos Nem sabe aguardar as liquidações Buscamos um consultor financeiro Mas ela não segue as orientações dele Agora temos uma dívida de 5 mil dólares de cartão de crédito E mesmo assim Ela não para de gastar Quando ele fez uma pausa Perguntei novamente Alguma outra coisa incomodando você? Na verdade Ah sim Ela também não se interessa por sexo Parece até que poderia viver sem isso Se não toma iniciativa Nunca acontece nada E mesmo quando eu a procuro muitas vezes Ela me rejeita Eu imaginava que o sexo fosse uma parte importante do casamento Mas pelo jeito Ela não pensa como eu No decorrer da sessão Robert falou de mais algumas frustrações decorrentes do comportamento da esposa Comentou que havia se esforçado de todas as formas possíveis para fazê-la mudar Mas com pouquíssimo ou nenhum resultado Estava pronto para desistir de tudo Havia me procurado porque tinha lido meus livros e pensou Que talvez se eu telefonasse para a esposa dele E nós conversássemos Eu poderia convencê-la a mudar em alguma coisa No entanto Minha experiência me diz Que se Sheila viesse em meu consultório Contaria uma versão diferente da história Ela me faria dos problemas Me falaria dos problemas dela com Robert De como em vez de ser compreensivo marido Ele era exigente e ríspido Talvez dissesse Se Robert fosse um pouco mais gentil e romântico Eu me interessaria por sexo E comentaria Pelo menos uma vez na vida Gostaria de ouvir um elogio sobre uma compra que fiz E não mais palavras de reprovação Por gastar tanto Em resumo Sua perspectiva seria Se Robert mudasse Eu também mudaria Existe alguma experiência para Existe alguma esperança Para Robert e Sheila? Eles podem conseguir as mudanças Que desejam ver um no outro? Creio que sim Mas em primeiro lugar Precisam mudar radicalmente a abordagem Estão começando de maneira errada Sabedoria antiga Em meu trabalho como conselheiro Descobri que a maioria dos princípios De relacionamento verdadeiramente eficazes Não são novos Muitos podem ser encontrados Na literatura da antiguidade E resgatados do esquecimento O princípio de começar de maneira certa Por exemplo Pode ser encontrado Numa lição de Jesus Conhecida como Sermão do monte Farei uma parafrase da citação De modo a aplicar O princípio Diretamente ao relacionamento conjugal Marido Por que você repara No cisco que está no olho Da sua esposa Mas não se dá conta Da viga que está Em seu próprio olho? Ou Esposa Como você pode dizer ao marido Deixa-me tirar o cisco do seu olho Quando há uma viga No seu Hipócrita Tira primeiro a viga Que está no seu olho Então você verá claramente Para remover O cisco do olho Do seu irmão Do seu marido Aqui está É a parafrase do autor Colocando diretamente No casamento Está escrito em Mateus Capítulo 7 Do versículo 3 ao 5 Continua O princípio é claro Você precisa começar Com a viga em seu próprio olho Observe com atenção Que Jesus não diz Não há nada de errado Com seu cônjuge Pare de pegar no pé dele Na verdade Ele sugere a existência De um problema Com o outro Quando diz Quando você tiver tirado A viga do próprio olho Poderá ver mais claramente E remover o cisco do olho Do seu cônjuge Se você quiser continuar Com esse estudo Clique em gostei Nesta mensagem E se inscreva neste canal E você vai acompanhar Todo o estudo Para que o seu casamento Possa ser abençoado No nome do Senhor Jesus Até o próximo vídeo Deus te abençoe Tchau 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 Obrigado.